11 horas e 27 minutos o programa hoje está especial hoje é dia do circo e a gente está recebendo aqui muita palhaçada palhaço espagueti espagueti e beleza espagueti e o palhaço gororoba que não tem nada a ver com comida né gororoba de alegria carinho e muita diversão para todo o público domingo na ponta negra beleza olha aí diretor tá falando sobre o evento que vai ser domingo na ponta negra em comemoração ao dia nacional do circo como é que vai ser espagueti olha vai ter pirafogista equilibrista pirafogista pirafogista aquele cosmo em fogo o miragão ele tem esse nome difícil é pirafogista equilibrista malabarista palhaços e eu palhaço espagueti vai tá lá e os olha eu quero falar mais uma coisa vai ser o primeiro espetáculo em céu aberto e se sente lá no off teatro da ponta negra dia 29 de março dia 29 de março lá no off teatro da ponta negra leva as crianças lá na hora de amanhã dia 28 no domingo 29 não dia domingo dia 29 tá ali 29 de março às 6 horas da tarde que mais que vai ter lá gororoba vai ter muita muita diversão para as crianças brincadeira vai ter show ao vivo e melhor ainda de graça não paga nada não vai pagar nada minha gente presta atenção nisso eu quero da família celular da ingressa tocando aí dentro é celular daí enquanto toca essa música da família eu preparei uma uma brincadeira cômica uma mágica cômica eu quero chamar primeiro um amigo meu um amigo meu que ele está aqui e eu quero fazer com ele essa mágica quem é eu quero chamar pega lá ele pega lá ele não ali 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 pega o carlinho vai lá pega o carlinho carlinho vai lá pega aquele gareiro esse cara aqui ó esse cara aqui ó ele tem um segredo que vocês não sabem é que eu vou pegar minha matéria aqui tá eu cheguei atenção eu vou fazer aparecer um pombo e esse pombo vai voar aí com vocês se voar vocês segura tá na nossa casa atenção é um passarinho é dois e três e é já meu deus é tu é tu é que a dona jesus em casa passa lá olha agora eu quero convidar um cabra macho muito mais eu quero um cara macho agora vai se oferece logo eu quero chamar o senhor vem cá eu vou fazer esse cara aqui beleza esse cara aqui é um cara massa ele tem um segredo ele tem um segredo ele tem um segredo ele é casado é é é com ele é beleza atenção ele agora eu vou fazer aqui outra brincadeira aqui tá bom atenção aqui esse nó ele vou aguentar aqui segurar ele aqui por trás esse nó por trás né ó tá com medo não né agora vira tá carapalada olha pra cá é segredo é segredo olha não é segredo tu e a esposa dele tu não pode olhar não olha pra eu também tenho que virar não pode olhar atenção um dois e dois e três e é é bom tá levou já tá levou já tá levou já é um é dois e três e é é e é oi sei lá meu deus ele é meu e não tem um ele vai para você levar você te anda aqui eu levou vai pra você quando ele vai para que ele não tem nada a ver vai lá gente o domingo esse show e muitos outros já no antihado da porta negra mantém sua vida é dia 29 de março domingo agora Olha, eu quero chamar um amigo nosso, que ele é um cara espetacular, que ele é palhaço, é um palhaço puxa-puxa. Ele é o produtor desse todo esse evento, todas essas coisas que vai acontecer, aquele meu amigo ali. Pode chamar ele? Vem cá. Vem cá rapidinho, Alex. Vem cá o seu mal puxa-puxa aí. Que esse cara, ele sabe de tudo. Olha só! Vai ser, só tem que passar sem microfone. Vamos lá, é domingo, oito. Vem pra cá, seis horas da tarde. Seis horas da tarde, um belo espetáculo pra toda a família amazonense. Beleza! Tá aguardando por vocês. Todo mundo esperando aí pra esse dia do circo, que vai ser lá no Oficiado, entrada gratuita. Já tô aqui, meio de circo aqui. Pra você que tá aí do outro lado, não percam, é seis horas, vai até nove e meia lá no Oficiado. Nove e meia. Entrada franca! Então você não pode perder, telefone pra contato dos palhaços aí rapidinho. Não, deixa eu dizer que ele tá de microfone, vai. O meu fone? Mas tu me liga mesmo. Noventa e um, cinquenta e três, oito, cinco, sete, quatro. Vou lá pra animar seu show, tá bom? Onde que tu tiver. Eu animo o Bebechá, eu animo o Pecifontinho, eu animo o show pra adulto e criança. Me chama que eu vou lá. Beleza, você que tá aí do outro lado, são onze horas e trinta e quatro minutos. É assim que esse ritmo de circo, que domingo o Anfiteatro da Ponta Negra vai estourar. Vai ter tudo lá pra você e sua família toda se divertir. Amaral, é contigo. Muito bem, pausa pra gente voltar a falar de comunidade direto da Zona Oeste de Manaus, na Compensa. Fala Tatiana Sobreira e a equipe do programa, agora trazendo novos detalhes sobre a situação de moradores que moram nesta área, que residem nesta área de hip-hop. Tatiana, é com você. Sim. Sim, Amaral, é isso mesmo. Olha, Amaral, deixa um detalhe também, né? Que, segundo informações dos moradores daqui, são mais de mil famílias. Isso por baixo, viu? Porque este igarapé corta vários bairros de Manaus, vários becos, até chegar no Beco Santa Luzia. A preocupação deles é com o lixo acumulado e com o volume de água da época da chuva, que é essa época do ano, onde esse nível daqui desse igarapé, além de subir, o lixo acumulado com a força da água, destrói todo o hip-hop que foi construído durante os 13 anos. Automaticamente, as famílias são atingidas. E o que é que eles fazem? Constroem e elevam o nível das casas, onde nós vimos ainda há pouco. A construção que está sendo feita ali naquele ponto onde nós estávamos, é de um morador que está preocupado com isso. Dona Soraya, todo ano vocês passam pela mesma situação? Todo ano nós passamos pela mesma situação, né? E pedimos ajuda, pedimos, solicitamos aqui a presença das autoridades, né? Que possam nos ajudar, porque isso aqui é muito perigoso, não só para as pessoas que já são de idade também, que passam por aqui, mas para as crianças. Tem momentos que eu saio... Olha só aqui, olha, que eles colocam que não é para atingir a água, o volume da água, né? Pode falar, a senhora estava falando? É, a gente coloca isso para que não possa invadir as casas, né? É assim, às vezes a gente sai e a gente deixa os nossos filhos. Isso é um perigo, porque muitas crianças já caíram dentro desse igarapé aqui e sofreram alguns cortes, entendeu? E a gente fica muito preocupado, porque a maioria dos lixos que vem não é daqui, é de outro lado que vem, porque a população joga para lá e vem para cá. Aí isso daqui fica perigoso, olha como é o... Perigoso também, olha só. Amaral, o abastecimento de água todo improvisado das pessoas, a gente vê, olha, o que é que eles querem? Eles querem benefício. Preocupados? Você estava falando ainda há pouco, Amaral, de uma galeria. Isso daqui, Amaral, não é uma galeria, não foi construído pela prefeitura. Não teve benefício do poder público, nem pelo governo do estado. Tem um morador aqui que é antigo, eu estava até conversando com ele, cadê o senhor que estava aqui ainda há pouco? Que foi o senhor responsável por ter construído isso aqui? Seu Acácio. Seu Acácio, tem quantos anos isso aqui que foi construído aqui, vizinha? Aqui tem quatro anos já, né? Acho que já tem. Quatro anos. O que que seu Acácio fez? Vem cá, vizinha. O senhor que é morador mais antigo também, vem aqui comigo. O seu Acácio foi o senhor que fez essa plataforma onde todos os moradores que estão aqui, ele quem fez isso aqui, que é amigo aqui da comunidade, o seu Acácio. Qual é a sua graça, senhor? Francisco. Seu Francisco, isso daqui foi improvisado, né? Foi improvisado, o pessoal que fizeram. Eles se reuniram aí, porque alaga tudo, né? Aí eles improvisaram isso aí. O senhor tem mais ou menos o quê? Uns cinco metros de comprimento ou mais, né? Mais ou menos uns dez metros? De 12 a 14 metros. 12 a 14 metros. Olha o seu Acácio que tá vindo ali, ó. Esse é o seu Acácio? Seu Acácio é o construtor daqui, né, seu Acácio? E não tem a prefeitura que vem, o governo do estado, o senhor que vem. Quatro anos que o senhor fez essa obra aqui? É, essa obra aqui. Juntou aí, fez uma vaquinha? Fez a vaquinha, fizemos para o morador não pisar, não veio assim. O senhor que é o prefeito daqui do Beco, é? Não, não tem ideia se fosse prefeito. Construir isso é a prova viva de que pode, né? Que pode, pode fazer assim, de que tá, fica bom para os moradores, né? Se tivesse feito daí uma manilha aqui grande para poder fazer uma drenagem no Igarapé, poderia construir assim dessa forma? Também. Fica bom. Para a gente passar até, aqui moto passa carro, não passa carro, mas moto passa aqui. Aqui nesse ponto, olha só, Mara, o beco termina mais lá em cima de um trecho, bem maior. Do outro lado que a gente consegue ver, pedir para a equipe aqui da TV sair da frente também, o Sidomi vai virar, o outro lado de lá a gente consegue perceber que foi construído e tem como construir. E todo o beco é cortado, entrecortado por várias entradas, que são outros becos também, que neste ponto aqui, que estão precisando de ajuda da comunidade. Mas eu quero saber, cadê a Loló? A Loló, a Loló que é a rainha do pedaço, sumiu. A Loló é uma das telespectadoras mais antigas e ela não tá aqui com a gente. Quero agradecer a ti, Soraya, agradecer ao carinho de todo mundo, que é telespectador do programa Agora, que acompanha e espera uma solução. Quem sabe bater o pé aqui na comunidade? Então eu vou chamar para bater o pé comigo, pode ser? Amaral e Márcia, desejando aí uma grande energia para todo mundo, eu sempre falo, porque se a comunidade chamou, o Agora chegou! Balançando tudo, te deixo na paz até amanhã, no Agora é festa na Avenida Itaúba. Tchau, tchau! Parabéns para a Loló! Olha a Loló aqui, rapaz! Parabéns da Loló aí, Tatiana, aproveita e dá os parabéns da Loló. Olha a meninada aí brincando nessa plataforma, nessa laje que o morador decidiu fazer, né? Por cima do Igarapé, por onde passa o Igarapé. Mas essa aí é a imagem da alegria do povo, que encara com bom humor. Está aí a dona Loló. Parabéns, dona Loló! Muitas felicidades, muita saúde para a senhora e para todo mundo que mora aí nessa região. Na área da Compensa, um dos bairros mais antigos de Manaus, e um dos que precisam ainda de muito, mas muito apoio do poder público. São 11 horas e 40 minutos, as imagens do Sidomir Matos trazem para a gente o alerta. O alerta de que são necessários trabalhos de infraestrutura em toda essa área de Igarapé. O Igarapé está cedendo. Não teve manutenção e isso coloca em risco as milhares de casas construídas ao longo desse Igarapé. São necessários serviços emergenciais. Nós já estamos aguardando a resposta da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Precisa agir rapidamente. O pessoal tem bom humor para encarar o problema. O pessoal tem muita criatividade para resolver colocando uma laje para que melhore ali o ir e vir da população que mora nessa região da Compensa. E eu quero lembrar, essa área aqui do Beco Santa Luzia, por onde passa o Igarapé, fica a menos de dois quilômetros da sede da Prefeitura. Então, não tem desculpa. Dá para ir a pé. O fiscal pode ir a pé verificar a situação e já programar uma obra. A equipe de produção do Agora já está entrando em contato com a Seminf. Já entrou, inclusive. Estamos aguardando significantemente uma resposta. Mas uma resposta prática. Dizendo o dia e o horário em que o pessoal da Secretaria de Infraestrutura vai lá fazer o levantamento do que precisa ser executado e já vai programar a obra para essa área da cidade que está precisando, mas precisando mesmo de obras de infraestrutura emergenciais. São 11 horas e 41 minutos. Obrigado a toda a Compensa pela audiência. O pessoal já está se abrigando ali do sol, que hoje não está fácil. Está bom para lavar roupa, Marcia Lasmar, esse sol. Está bom para o pessoal aproveitar. E a meninada sempre gostando de dar aquele tchau, né? Todo mundo se vendo na TV, daqui a pouco vai se ver na internet também. Obrigado a toda a Compensa, você que está aí na feira, também pela audiência. São 11 horas e 41 minutos. Marcia Lasmar está prontinha para trazer aquele recado especial, inclusive para você que nos assiste aí na Compensa. Marcinha. Amaral, deixa comigo. Quero emagrecer de maneira rápida e fácil com a linha Lipomax. Agora é possível. Associando o Lipomax Plus ao Lipomax Shake, você pode perder até 5 quilos ou mais em pouco tempo. Dá uma olhada aí, vê como funciona. Lipomax Plus são comprimidos que agem controlando o apetite, eliminando as gorduras e as calorias e ainda ajudam a melhorar o funcionamento do intestino. E assim, você emagrece mesmo. Já Lipomax Shake, você substitui uma refeição e vê resultados em pouco tempo. Agora, associando Lipomax Comprimidos ao Lipomax Shake, você emagrece até 5 quilos ou mais. Viu só? Lipomax Shake é assim, olha. Ele é prático, vem em sachê e já possui leite, podendo ser preparado em qualquer lugar. Basta adicionar água. Lipomax Plus comprimidos e Lipomax Shake ainda contém colágeno, substância que atua na pele, combatendo a flacidez. Está esperando o quê, hein? Comece agora a tomar Lipomax Plus associado ao Lipomax Shake. Emagreça mesmo. Você encontra a linha Lipomax em todas as farmácias do Brasil e a preço promocionais das redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, volto contigo. Muito obrigado, Marcia Lajon. A você que está ligadinho com a gente, obrigado pela sua audiência. Quero lembrar que daqui a pouco está pertinho. É neste sábado. A partir das seis da tarde a gente vai estar na Zona Leste para mais uma edição do Agora é Festa. Solta o VT aí, diretor. O sucesso está de volta na Zona Leste. O Agora é Festa vai agitar geral a Avenida Itaúba no Jorge Teixeira. Dia 28 de março você não vai ficar parado. Venha fazer a maior festa ao som de forró, sertanejo, pagode. E nos intervalos o DJ tocando os maiores sucessos. Agora é Festa. 28 de março na Avenida Itaúba no Jorge Teixeira. Realização Jornal Agora e Programa Agora. Muito bem, atração que já está aqui com a gente para fazer aquela passagem de bloco animada, para animar ainda mais a sua sexta-feira. A atração do Agora é Festa na Avenida Itaúba, Zona Leste de Manaus. Banda XXX. Olha pra ser empresário, tem que ter dinheiro. Oh, sou caro, tô solteiro. Pra ser empresário, tem que ter dinheiro. Oh, sou caro, tô solteiro. Pega a visão, rapaz Eita, 81731819 É só ligar pro empresário, bora aqui, cão Pra ser empresário, tem que ter dinheiro Sou caro, eu tô solteiro Pra ser empresário, tem que ter dinheiro Sou caro, eu tô solteiro Meu cu é diferente, a galera passa mal Swig é envolvente, levanta a seleção Com dinheiro na mão, faço confusão As meninas da festa já pegam na minha boca Eu sinto isso, sinto essa pressão Meu sonho é que me engordei, me estranha se o cara não Sinto, sinto, sinto essa pressão A música tá estourada, a composição do picão Pra ser empresário, tem que ter dinheiro Sou caro, eu tô solteiro Pra ser empresário, tem que ter dinheiro Vai, não entendeu não, foi? Pega a visão, rapaz Eita, 81731819 É só ligar pro empresário, bora aqui, cão Pra ser empresário, tem que ter dinheiro Eu sou caro, eu tô solteiro Pra ser empresário, tem que ter dinheiro Eu sou caro, eu tô solteiro Meu cu é diferente, a galera passa mal Swig é envolvente, levanta a seleção Com dinheiro na mão, faço confusão As meninas na festa, eu pegar na minha boca